Fala igreja mais linda desse Brasil, está começando mais uma edição do Videira News, onde você fica por dentro de todas as notícias e acontecimentos na Videira Curitiba. Você, mulher da Videira Curitiba, no dia 3 de março você tem um compromisso com as nossas pastoras, tanto no prédio do Chaxim quanto no prédio da SIC. Às 8 horas vai estar iniciando o tempo de oração com o tema Mulheres que Oram. Você não pode ficar de fora, porque em Mateus capítulo 21, versículo 22 diz que todos aqueles que pedem oração e crê, essas pessoas receberão. Então esse vai ser um tempo de unidade, um tempo onde vocês vão alinhar o coração, alinhar os alvos de oração de vocês e certamente a vida de vocês, as famílias de vocês nunca serão as mesmas. Então no dia 3 de março você tem um compromisso marcado com a nossa igreja. Olá Casal Radical, tenho um convite muito especial para você, algo do coração de Deus para o seu casamento. Meu irmão, nós vamos começar em 3 de março a escola de vida conjugal do curso Casais Radicais. Eu creio que Deus tem algo especial para trazer, para renovar e principalmente para alinhar o seu casamento. Nada é tão bom que não possa melhorar e nada na verdade que possa estar ruim não possa o Senhor também restaurar. Então quero convidar você a estar conosco, são 12 semanas, 12 sextas-feiras, as vagas são limitadas, são 40 casais, teremos monitores para fazer o acompanhamento dos casais, as aulas serão ministradas por mim e pela pastora de Ana. Vai ser uma benção, meu irmão. Acredito que o seu casamento vai galgar alguns degrais na fé e principalmente no propósito de Deus nessa aliança que você tem com o seu conjo. Por isso, não fique de fora, procure a secretaria, você só vai pagar a taxa da inscrição que equivale à apostila do Casais Radicais. Então, por favor, quero que você possa não apenas estar, mas você possa abençoar a sua aliança fazendo esse curso comigo, amém? Vamos juntos? E é exatamente isso que o nosso pastorzão acabou de dizer. No dia 3 de março, vai estar dando início ao curso de vida conjugal para casais, aonde você será edificado e terá o seu relacionamento transformado pela palavra do Senhor. O valor da sua inscrição será apenas de 50 reais. É exatamente isso que você acabou de ouvir. Apenas 50 reais. Você não pode ficar de fora. Você não pode deixar o seu casamento de fora de um mover de Deus para você. Então, esses são os dias onde Deus quer alinhar novas palavras, quer alinhar os seus sonhos. E serão 12 semanas onde o nosso pastor Hermes, a nossa pastora Diana, acompanharão vocês. Não perca tempo. Não perca a oportunidade de Deus mudar o seu relacionamento. Esperamos você às 20 horas no prédio do Chaxim. Não perca a oportunidade de Deus mudar o seu relacionamento. E aí, Radical Livre? Você conseguiu perceber o tamanho da unção que estava na nossa última reunião? Eu quero que dê um grito e irei à sua cadeira quem estava presente. Não. Esse grito foi baixo. Eu quero que você dê um grito agora quem recebeu dessa unção que nós desfrutamos ali. E o Radical Livre tem mais. No dia 11 de março, às 19 horas, no prédio do Chaxim, estará acontecendo o nosso próximo culto RL Life. Meu líder, meu membro, não fique de fora. Será a melhor reunião do nosso ano. Será uma reunião onde haverá despertar, haverá sonhos novos e haverá muita alegria e muito poder. Certamente, nós seremos surpreendidos com tamanha graça e com tamanha bondade que será manifesta. Agora, eu quero falar com a liderança da Videira Curitiba. Você, no dia 14 de março, tem um compromisso marcado com o nosso pastor Hermes, no prédio da Cic, às 20 horas. Então, você líder, líder de treinamento, consolidador ou anfitrião, nesse dia, não fique de fora. Porque será um tempo onde o nosso pastor vai ministrar uma palavra poderosa em nossos corações. Onde ele vai alinhar os alvos e vai alinhar os sonhos que ele tem para esse ano. Então, líder, não fique de fora daquilo que Deus tem para você. Agora, eu quero falar só com as pessoas mais próximas que tem na Videira Curitiba. No dia 20 de março, vai estar acontecendo a nossa reunião dos empreendedores do reino. Então, você que tem um sonho em ter o seu investimento próprio, ou até você que já possui essa empresa, não perca tempo de estar no nosso meio. Então, você que tem alguns amigos, ou até conhece pessoas que já tem o seu negócio, traga para receber uma palavra de Deus. Então, você, nesse dia, poderá fazer network e poderá fazer que a sua empresa seja conhecida e seja alavancada no meio dos empreendedores. Espero você. Venha conosco. Líder, essa visão é para você. A liberdade para cometer erros resulta em inovação e progresso. Tente coisas novas, ideias novas, maneiras novas para fazer as mesmas coisas. A multiplicação pode estar depois da esquina. E a edição do Videira News está ficando por aqui, mas eu não posso deixar de dar alguns recados para você. Nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube. E nas nossas plataformas digitais também, Spotify e Deezer, onde as palavras da Videira Curitiba é postada, para que você possa ouvir elas no seu dia a dia. Então, tenha um ótimo culto, uma palavra abençoada. E lembre-se, Deus é bom, o diabo não presta e o crente continua prosperando.